Bom dia, boa tarde, boa noite rapaziada, Teloso aqui e hoje nós vamos jogar alguns duelos aqui na nossa série do prata ao global no Geogaster, que pra quem não conhece é aquela série em que eu criei uma conta nova no Geogaster só pra jogar essa série, começou lá nos 500 pontos que é o que todo mundo começa e estou subindo ela até chegar nos 1.100, estamos quase, estamos quase, acima dos 1.000 já estamos, mas cada vez fica mais difícil. E vamos torcer pra hoje não ser um dos dias difíceis, mas sim um dos dias fáceis, beleza? Então bora pro vídeo. Nossa, no último vídeo a gente teve uma partida aqui que quase, né, quase foi uma vitória, que foi triste, bem triste mesmo. Tudo bem, né? Bora aí duelar e vamos ver o que acontece hoje. Torcer pra sorte estar do nosso lado e caímos contra um mano polonês bom aqui, né? Agora tá aparecendo as bandeirinhas, né? Eu acho que na última vez que a gente jogou não tava. Ah, cadê o follow car da Tunísia aqui, hein? Cadê? Não achei. Não tô achando follow car. Onde é a ilha de Djerba? Fiscado, mas bora. Beleza, é a ilha de Djerba, ok, ótimo. Nem deu tempo de eu ajustar o minimapa, né? Geralmente na primeira partida que eu jogo aqui eu fico ajustando várias coisas porque nessa conta aqui eu jogo num outro navegador, né? E ainda eu jogo... Então fica tudo desconfigurado, aqui a gente vai tá... Castilla-La Mancha. Então bora aqui só mandar no centro da Espanha mesmo. Acho que é um pouco mais pra cima aqui, né, CM? Não com, sei lá, na real. Eu não fiz uma cagada sem querer, fiz? Claro que não. Não, não. Não fiz, não. É Castilla-La Mancha. Tá ótimo. E aí a gente vai ter aqui o Bollard de... De Alberta? Ih, esse tá amarelo. Não é o de Alberta. Amarelo? Eu vou mandar Sasca, então. Amarelo, mano. Amarelo? Era Alberta mesmo. Caraca, por que que tava amarelo? Não sei. Mistérios da vida, né? Difícil ver amarelo pintado no meio. Imagenzinha, hein? Aqui é só Amsterdã, não? Ah, não? Pode ser Roterdã, talvez, e eu tô moscando? Ah, não, é... É... Denhagen. É Denhagen, né? É Aya. Aqui, ó. Aya. É, eu dei mole. Eu dei muito mole. Dei muito mole, mas o brother ali também deu mole, então... A vida é assim, né, mano? Ele dá mole, eu dou mole... Tudo daquele jeito, né? E enquanto isso, Botafogo é líder. Mano, rodada europeiazinha chata. Eu tô pensando Romênia ou Bulgária, alguma coisa assim. Deixa eu ver. Gente aqui, ó. BG. Mas é caminhão, né? Ó. Beleza, era BG mesmo, ok, ok. Quanto a partida tá boa. Tá bem legal mesmo. Aqui a gente vai estar nos Estados Unidos, muito provavelmente... É, putz. Uma coisa que a gente pode ajudar? Não, né? Não. Ganho. Placa frontal. Será que é Canadá e eu tô louco? Porque pelo ângulo parece um pouco, né? Parece bastante aqui. Bom, se não for não vai ser longe, vamos lá. Ah, GG. GG, mano, GG. Vambora, vambora, GG. É perfeito, mano. Perfeito. Já vamos engatar aqui em outra partida aqui, ó. Jogar outra vez. Já vambora. Já fui 15 pontinho aí. Ó. Vambora, hein? Vambora. Já acelerei. Jogando quanto é o guapo. Muito bem, muito bem. Esse horáriozinho assim da noite que eu jogo, geralmente cai mais americano. Apesar do outro mano ser polonês, vai saber que horas na Polônia é agora, né? Eita, o que é esse, mano? Lugar esquisito. Mas enfim, pelo clima tem uma cara muito grande de ser Malásia. Esses postes assim... Esses postes me deixam muito na dúvida, porque não tem a famosa tintura da Malásia aqui, né? E não parece... Sei lá, eu não lembro de nenhuma região em Cebu, nem nada assim que... Ah, mas eu vou ter que mandar. Eu vou ter que mandar aqui. Vou ter que mandar, tipo, Cebu. Pode ser ainda a península? Pode ser. Mas eu tive que mandar na ilha de Bornel. Pode ser em Indonésia, eu tô maluco? Pode ser também. Pode ser. É, era... Tá, eu mandei na ilha certa. País errado, ilha certa. Tudo bem, tudo bem. Sem problemas. Ok, já tem uma plaquinha aqui muito... Ribeirão Estiva. Caraca, eu já caí aqui, velho. Ribeirão Estiva, mano. Eu não consigo pensar bem aqui onde pode ser. Caraca, eu não sei... Eu fiquei confuso. No primeiro momento eu tinha pensado em Minas, mas agora eu já tô duvidando um pouco. Eu já tô duvidando bastante, na verdade. Eu acho que se não for Minas, vai ser o quê, né? É. Tá, era só juiz de fora mesmo, Minas. Às vezes eu piro. Às vezes eu fico maluco. Tá ligado? Às vezes eu fico louco mesmo. Eu pensei em Minas. A primeira coisa que veio batendo na minha cabeça foi em Minas. Aqui não, aqui não. Aqui é Joinville, ó. Cadê? É BR-101, na verdade, esse estado aqui, né? Mas tudo bem, eu mandei razoavelmente perto. E se ele não sacar rápido, ele vai rodar muito, né? Aqui tem DDD ali? É possível que tivesse, não? Mas enfim, é, o cara sendo americano, é bem possível que ele não saiba onde fica Joinville. É, meu palpite foi muito forte. Bem forte mesmo. Mas, pô, o cara tá, né, jogando contra um brasileiro no Brasil. Deu sorte que foi no começo, não? E agora vai cair nos Estados Unidos pra compensar, né? Óbvio. Cousin Ed ali. Ô, tio Ed. Cara, num primeiro momento eu pensei muito forte no Texas, mano. Mas, sei lá. Eu vou te falar um bagulho, né? Não, é Kansas. KS é o quê? Kansas? KS é Kansas, né? Qual o nome aqui? Pulid. Consigo achar? Me parece ser mais pra esse lado aqui, vamos lá. Era Kansas. Nossa, era quase ali com colorado, mano. Quase com colorado, ó. Uff, vambora. Agora é a Europa. E... Ai. Eu pensei na França no primeiro momento, mas... Mas... Essa é aquele tipo de rodada que eu jogo na França e é Bélgica, saca? Não, é França mesmo. D224. Muita casa de madeira. Vou mandar mais descentralizado aqui mesmo. Tá, era lá embaixo. Nossa, quase no triângulo aqui. Engraçado, eu não vi nenhuma das árvores mais características daquela região. Mas tudo bem, eu não vi quase nada, né? Ok, aqui a gente vai estar leste europeu. Várias casinhas pintadas de amarelo. Não, de... Árvores pintadas de amarelo. Eu pensei muito rápido aqui na Romênia. Cara, eu tô com muita vontade de mandar a Romênia. Ai, 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 ai. Cluj na pó, vamos embora. Putz, eu nem... Ah, cara. Eu vou tarde demais de mandar essa Romênia. Ainda tinha um postezinho aqui que... Dá pra cravar a Romênia nesse poste. Muito bom o palpite aqui. Era perto, hein? Era perto de Cluj. Ótimo. O grano é um palpite ruim do cara, não. Não é. Não é certo, mas não é ruim. Ah, agora se correu o bicho pegue, hein? Não, ou é Colômbia? Não, não é Colômbia, não, pô. Ah, ou as Kawasan, tá, tá. Ai, ai, ai. Será que eu consigo? De novo, de novo eu pensei mais na... Mais aqui em Cebu. Mas eu acho que ainda pode ser... Ah, meu Deus. Era... Era aqui de horror. Mas GG, GG. Porque o brother mandou Colômbia. GG, né? Muito bem, muito bem. Caramba, hein? Estamos bem, por enquanto. Eu tenho que ficar menos indeciso, né? O bom é que agora eu vou ter que esperar só 4 minutos. Que beleza, olha que delícia, né? Então daqui a pouquinho eu tô de volta. 12 segundos depois... Beleza, estamos de volta. Começamos bem com duas vitórias. Vamos dar uma olhadinha só no... Ó, já subiu um pouquinho aqui a pontuação, né? Vamos lá, vamos continuar nesse pipique que... Que estamos positivos ainda. Bora. Beleza, encontramos outro adversário americano com a pontuação um pouco mais baixa. Então não pode se dar o luxo de perder, que vai ser muito penoso pra gente. A gente já começou aqui na Cinda São Judas Tadeu. Legal. Não consegui cravar muita coisa não. Em primeiro lugar eu pensei no México e ainda não consegui tirar o México da minha cabeça. Parece, né? Se vem de cola. Calma, será que é Bolívia e eu só... Eu só pirei? Peraí, calma. Cara, eu acho que pode ser só Santa Cruz mesmo, né? Eu acho que é. Eu acho que é só Santa Cruz mesmo. Bora. Bora, vambora, vambora. Não, não pode ser Bolívia por causa do carro. Putz, agora... Cara, não pode ser Bolívia. Putz, foi vacilo, meu. Vacilo meu, não pode ser Bolívia. Era Quito, mas o cara, ele... Ele esqueceu de mandar. Ele esqueceu de mandar, mano. Ah, era... Putz, era muito óbvio. Caramba. Tá, isso aqui tem cara... É o carro preto ou não? Não, né? Isso aqui é, na verdade... Aqui, né? O... O nome é Palestina, isso aí. Palestrinha. Aqui no Geoguesser, Israel, Palestina. Tudo parecido. Putz, aqui é dos métodos que eu preciso aprender, não? Enfim, isso é Rússia, mas... Eu vou ter que, acho que, mandar o Thai. Eu não consegui pensar em outra região. Vai ser o Thai. Talvez mais pra cá, um pouco. Isso é... Hum, acho que é Magadã. Será que é Magadã e eu tô... Hum, era... Era lá pro lado de Magadã mesmo. Era pro lado de Magadã. O opo de Magadã teria sido bom. Apesar de eu não ser Magadã, assim, né? Mas, enfim. Ah, aqui é Bolívia. Uruguai, na verdade. Nossa, eu tava bem nos primeiros partidos. Agora, parece que eu tomei um suco de maracujá aqui, né? No intervalinho ali, esse suco de maracujá aí me deixou tonto. É, crianças. Não joguem Geoguesser tomando suco de maracujá, que não faz bem. Não faz legal. Olha, aqui perto aqui de... A colônia, né? Colônia do Sacramento. Tá, aqui Among Us. Alguma nome da cidade a gente sabe? Medashawawa A14, Manar. 12, 15, 11... Cadê 14? 9... Cadê 14? 13, A14. 47 quilômetros. Manar... É, calculei errado, né? Mas tudo bem. Agora que eu percebi que o cara é o Batman, mano. O maluco é o Batman. Japãozinho? Calma, ali tem um negócio escrito, hein? Ogune. Does not ring a bell. Queria achar um DDDzinho aqui, só pra dar um desencargo de consciência aqui, né? Um telefono, né? É, eu não sei. Meu original guest no Japão é horrível. Eu não sei ler os postes pras prefeituras. Ali tem um 08, alguma coisa. 84. Ah, eu vou mandar por aqui, né? Ah, Kayama... Kagawa é 87, se eu não me engano. 84 eu não lembro. Mas enfim, é por aqui. Era Hiroshima 84. Tá bom, ok, ok. Muito bem, já é GG. Já é GG. Mas infelizmente... Vou ter que esperar 10 minutos cheios agora, tá? Pelo menos ganhamos. Bora esperar aí, mano. Alguns momentos depois. Beleza, estamos de volta. Cara, agora... Estamos 10,76. Eu vou botar pra jogar uma partida de Battle Royale Countries. Vamos ver se a gente consegue achar uma partidinha bacana. Ah, legal. Já vai vir uma não tão demorada, creio eu. Quem sabe... Quem sabe agora, né? Quem sabe agora? Beleza, vamos começar aqui. Quantas pessoas que caíram na partida? 5. Ah, tá de boa, né? Pô, isso aqui é aquela Jordâniazinha, né? Maneira. Vamos andar lá. Sem tranquilidade... Com toda a tranquilidade do mundo, né? Certa resposta. Esse carrinho preto da Jordânia, ele sempre ajuda a gente a não ter dúvida, né? Sempre ajuda. Ok. Esse poste com o negócio amarelo é estranho. É Colômbia, G4? Não. México? México. Ah, entendi. Engraçado que estamos mexendo com um cara de Colômbia. Mas eu sou o rei de confundir os dois países, não? Bom, aqui é Among, então não tem muito erro. Não, peraí. Among nada, calma. Tailândia. Among, pô. Tô maluco. Tô louco. Não tô louco, não tô louco. Calma aí. Irg. Carro. Inclusive... Aqui é perto do lago? Não, né? Mais bichqueque mesmo. Não vai dar pra saber também. Parece ser Rússia. Carro com uma antena longa também, indicaria. Dá uma olhada aqui. Não é. Não é. É Polônia. É Polônia. Polônia com essa antena longa não é algo que eu vejo todo dia. Mas tinha a cara de Polônia. E as placas e tudo batiam. Agora é Rússia, não? Ucrânia. Ucrânia. O carro ficou vermelho, né? Vocês perceberam aqui? O carro vermelho entrega. Beleza, alguém rodou. Estamos na velocidade, né? Ok, aqui é a Holanda. Chô. Holandinha é bom. Quase dispensa comentários. Placas amarelas, a galerinha... Idoso de bike, né? Quando você vê idoso de bike... Realmente é um negócio que... Putz, mano. Cracker de barco? Ah, meu amigo. Madagascar, Madagascar. Não tem a Alunha Suatini, pô. Eu tive que usar o 50 e 50. Teve que ser, né, mano? Teve que ser. O cara usou. Eu vi o brother ali usando. Eu tive que usar também. A regra é clara. Lugar lindo, né? Leste Europeu aqui, bonitinho. Cara, não sei, mano. Sérvia, vamos Sérvia. Macedônia do Norte. Não. Não? Calma. É... Eslováquia. Vambora, vambora. Pra cima deles. Pois é, pois é. É como tava sem antena no primeiro momento. Eu achei que era Sérvia. Vamos jogar já duelo. Vamos bater um duelinho aí. Eu já achei que era o Sérvia ou o Macedônia do Norte, mas apesar... Não tinha montanha. Não tinha montanha suficiente pra ser o Macedônia do Norte. Quando eu olhei na casa ali, o número da casa ali, com o fundo branco e o número colorido, que é o contrário da República Tcheca, né? Que na Eslováquia é o fundo branco e o número colorido, né? É. Tcheca, fundo colorido, letra branca. Eslováquia, fundo branco, letra colorida. Os dois são invertidos, né? O que a gente espera o adversário? Já bateu o tempo, aqui estourou. Mas a gente vai conseguir achar a partida contra o maluco tailandês aqui. Ah, muito bem. Quer dizer, ele não é tailandês, mas aparentemente ele tá em Bangkok. Eu não sei, na real, não. Ninguém liga. É... Mas isso aqui tem a cara da minha Rússia. É Rússia mesmo? Bom, vamos lá, né? É. Minha Russiazinha, não? Russiazinha europeia. Meu palpite não foi ruim. Não foi perfeito. Mas foi um bom palpite. Ok. Aqui, pra mim, é Suécia. Calma. Mas, mano... Eu acho que a última vez que eu mandei uma rodada assim, era... Estônia, né? Vamos mandar Suécia aqui mais pro Sul. Suécia é a mesma. Tinha que ter confiado mais no meu, Otaku. Fico duvidando de mim mesmo. Dá nisso, né? Beleza. Isso aqui tem todo jeito de ser perto da região do Cabo, ali na África do Sul. Um lugar lindo, diga-se de passagem-se, né? Um lugar lindo. Tá aqui mais pro Norte do Cabo, não? Parece um pouco, né? Não sei. Não sei, na real. Eu posso estar maluco. Talvez seja algo mais pra cá. Cabo Ocidental, não sei. Não! Ótimo palpite que eu dei. Muito bom palpite mesmo. Vision Gas na África do Sul, muito bom. Muito bom. Beleza. E aqui a gente voltou pra nossa querida América do Sul. Parece ser o Peru. Peru, né? Huaras. Huaras me faz pensar que mandar a gente pro Juan Caio. Não, é aqui, ó. Huaras. Ah! Oh, meu Deus do céu! Ah, que saco! Ele mandou perto de Lima e conseguiu um palpite melhor. Tá bom, vamos lá, vamos lá. Mais uma rodadinha. Nossa, que... Eita! Ó! Mas esse enroladinho aqui... Ué, mano... Ué, a antena enroladinha é a antena do... Do Camboja. Não, peraí, peraí. Tem coisa errada. Cara, eu nunca vi um Camboja assim. Isso é Havaí? Isso é Havaí. Isso é Havaí. Eu não sei qual a ilha. Vamos! Vamos, clã! Vamos, clã! Vamos, clã! GG, velho, GG. Vambora! Vambora, hein, mano? Vamos ver como é que ficou a nossa pontuação? É, rapaziada. E a nossa pontuação agora tá em 10, 96. E eu vou ter que deixar pra próxima. Vou ter que deixar pro próximo dia. Eu não poderia jogar a última partida hoje. Não faria sentido. Quatro pontos nos separam do Global. E é isso, rapaziada. A jogatina hoje foi top. Só vitória. Nenhuma chance pros adversários. Mesmo quando eu vacilei, os adversários vacilaram mais. Rodadas fáceis misturadas com rodadas difíceis. Bons palpites misturados com maus palpites. E aí vamos ver se no próximo episódio será o último. Ou não. Será? Será? Vamos descobrir. A gente tá isso aqui. O Global, né, pessoal? Então, tamo junto. Valeu por todo mundo que continua acompanhando aí o canal. Vocês são fera demais. E fui!